E hoje o rei dos monstros irá aparecer por aqui, será que ele é invencível? Hoje é dia de vermos o quão forte e poderoso ele é contra vários oponentes. Aqui é o quem vence. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, já deixa o seu like, seu comentário, seu compartilhamento e prepare-se, vamos ver o quanto o Godzilla aguenta. Quem vence o Godzilla? Tripulação, rapidinho. Antes de começar o quem vence, eu devo explicar pra você o porquê que você tem que se inscrever nesse canal. Porque aqui você vai encontrar conteúdo sobre HQs, animes, mangás, games que não é gameplay, desenhos animados, teorias, animações, dentre outras coisas que envolvem esse mundo, geek nerd otaku que tanto amamos. Então se você gosta de um desses tipos de conteúdo, provavelmente sim, porque você está aqui nesse canal, então esse canal é pra você. Aqui é o seu lugar. É de fã para fã. Bem, dito isso, espero que você se inscreva e acompanhe esse canal. Agora vamos para o quem vence. Para deixar mais especificado aqui, vamos pegar o Godzilla dos filmes atuais, de 2014 para cá. Então os feitos que serão analisados aqui, serão os feitos desses filmes. Então, vamos lá. Godzilla é um monstro extremamente alto, muito forte, muito resistente e também absorve energia, no caso, radiação. Bom, vamos ver então quem o derrota, começando pelo El Gigante, Resident Evil 4. O El Gigante do Resident Evil 4 é muito forte. Sim, é muito forte e muito alto. E também muito resistente. Ele aguenta tiros de armas de calibre pesado, como visto no Resident Evil 5. Mas, tanto o El Gigante do Resident Evil 4, quanto o do Resident Evil 5, não podem fazer muita coisa contra o Godzilla, pois o Godzilla além de ser muito maiores do que ele, muito mesmo, ele solta a radiação. O El Gigante não teria realmente o que fazer, além do que a pele do Godzilla é muito dura, não tem o que fazer. E a chance de vitória do El Gigante do Resident Evil 4, 0%. E o próximo é a Hydra do God of War, como você queira chamar. Hydra é um ser mitológico muito forte. Seus braços podem simplesmente esmagar pequenos navios e ela tem boca forte o suficiente para despedaçar outros navios também. E ela tem uma potente mordida, que poderia botar dificuldades no Godzilla, mas ainda assim é insuficiente para causar danos graves. Já que o Godzilla, primeiro, é muito maior do que a Hydra e, segundo, ele ainda solta radiação. Então, seria uma questão de tempo para o Godzilla acabar com o Hydra. A chance de vitória da Hydra do God of War? 5%. Olha, o Godzilla parece que está bem vencível, hein? Mas agora está vindo uma aí para desbancá-lo. Será que ela vai conseguir? Estou falando dela mesmo, a Indominus Rex. Aquela que destruiu o Jorax e o World. A Indominus Rex, basicamente, é uma dinossauro mudada geneticamente, que possui uma grande inteligência, também muita força, ela rolou um dinossauro que poderia pesar facilmente 6 toneladas, além de perfurar uma blindagem que aguentava tiros de .50. Além de poder se camuflar, mas o que chama mais a atenção é a sua inteligência. Mas vamos lá. Não iria adiantar nada a Indominus Rex se esconder do Godzilla, tentar se camuflar, já que o Godzilla é muito mais alto do que ele poderia vê-la. Mesmo se ele não conseguisse, ele solta radiação, ele poderia fritar tudo ao seu redor. A Indominus Rex tem uma unha tão afiada que consegue perfurar uma blindagem que aguenta tiros de .50. Mas a pele do Godzilla já aguentou tiros de toda a marinha, não tem nem comparação. Mas apesar de tudo, o Godzilla também tem um ponto fraco, que é justamente no seu pescoço, se é que ele tem pescoço, né? Que ele demonstrou uma certa fragilidade quando foi acertado ali. A Indominus Rex poderia perceber isso e poderia atacar ali. Ela tem inteligência suficiente pra isso. Mas seria muito difícil. Mas aqui já complica pro Godzilla. Chance de vitória da Indominus Rex do Jurassic World? 26%. Agora tá ficando mais difícil, hein? E agora vai ficar mais difícil ainda, porque tá chegando ele. O gigante latino. O giganotossauro de Dino Crisis 2. Ou Dino Crisis 2. Poderia ser o giganotossauro modo rage? Ou o giganotossauro arc? Poderia. Mas hoje é o dia dele. A vez dele. O giganotossauro de Dino Crisis 2. Ele é muito mais alto do que o T-Rex. Também tem uma mordida extremamente forte. E consegue levantar o T-Rex como se não fosse nada. Aqui já ia ser um pouquinho diferente. Porque o giganotossauro tem altura o suficiente para começar a lidar com o Godzilla. Mas ainda assim, as vantagens do Godzilla sobre ele são muitas. Primeiramente, o Godzilla já aguentou uma queda literalmente da estratosfera. Aguentou a temperatura de reentrada na atmosfera. E também ele aguentou a pressão do fundo do mar, que é muito grande. Então a sua pele é muito resistente e os seus ossos também. Mas apesar disso tudo, e ele também solta radiação. Mas apesar disso tudo, ele tem ainda ponto fraco que eu falei que é perto do pescoço ali. E o giganotossauro é um predador, é um caçador natural. Isso poderia lhe dar alguma vantagem. Porém, as vantagens do Godzilla sobre ele são muitas. Chance de vitória do giganotossauro, 38%. Justamente por ele ser um predador natural, ele iria atacar os pontos vitais do Godzilla. Mas as vantagens do Godzilla são muito grandes. Já está começando a complicar demais. Vai complicar mais ainda. Porque agora, diretamente de ataque ao titã, o titã colossal. Um dos 9 titãs originais. Aqui é briga de gigantes, literalmente. E ele já começa com algumas vantagens. Ele tem muita força, já que ele conseguiu chutar Eren com bastante facilidade, sendo que Eren também é um titã. Sua transformação gera uma explosão vista a quilômetros e seu vapor é capaz de incendiar uma cidade. Mas apesar de tudo isso, ele é extremamente lento. Isso faria total diferença contra Godzilla. Fora que Godzilla, em uma colisão contra o seu adversário, gerou uma onda de choque maior do que uma cidade inteira. Fora que ele também não é nada resistente. Ele já foi cortado por armas normais humanas, como espadas. Já o Godzilla, já aguentou tiros de tudo quanto é arma, inclusive explosões atômicas, queda do espaço, pressão do fundo do mar, enfim. Ele já teria boas chances contra o Godzilla, mas as vantagens do Godzilla continuam ainda soberanas. Chance de vitória do titã colossal, 45%. O próximo é ele, o Savior, o salvador de David McRae, ou DMC. Ele é uma estátua muito grande, feita a partir de espada, ou da imagem de espada, o pai de Dante e Virgil. Aqui já começou a complicar e muito, por quê? Porque ele é muito forte e também é muito rápido, ele dá o trabalho para o Dante. E também ele solta rajadas de energias extremamente poderosas. Ele tem totais vantagens sobre o Godzilla, tanto em força, resistência, durabilidade, habilidades, tudo. Porém, ele tem um ponto fraco extremamente ridículo, que são seus cristais que estão aonde bem expostos no peito, que se quebrado já era. E o Godzilla tem sim, totais condições de quebrá-lo. Por esse motivo, a chance de vitória do salvador é de 50%. Não tá fácil a vida do Godzilla, e não vai ficar mesmo. Porque agora vem ele, Marugori, de One Punch Man. Aquele que queria ser mais forte, ele acabou ficando extremamente alto. Após um procedimento científico, e bem, ele é muito alto e muito forte. Tendo golpes, podendo chegar a bilhões de toneladas. Só um passo seu destruiu uma cidade, o balançado na sua mão destruiu outra cidade. O Marugori, com pancadas, conseguiu substituir uma cidade por uma cratera quase maior do que ele, praticamente. Quer dizer, ficar levando pancadas assim, por mais que o Godzilla seja resistente a bombas atômicas, são bilhões de toneladas ali continuamente que ele levaria. Ficaria muito difícil pro Godzilla. Chance de vitória do Marugori, 62%. Os problemas pro Godzilla só estão aumentando, porque agora vem ela, Diane, o pecado da inveja. De Nanatsu no Taisai. Aqui ficaria muito difícil, muito difícil pro Godzilla. Porque Diane é extremamente versátil. Ela poderia atacar o Godzilla com meteoros, com golems maiores do que ela e o Godzilla. Poderia se defender tranquilamente da radiação do Godzilla com seu metal pesado, com seu heavy metal. Além disso, ela poderia fazer uma torre de diamante que é muito, mas muito maior do que ela e pegar o Godzilla completamente desprevenido. Fora que ela também é muito ágil, ela conseguiu acompanhar meliodas em combate. Então assim, fica muito difícil pro Godzilla. Fica muito difícil mesmo. Chance de vitória da Diane, 75%. E o próximo que vem só vem pra piorar ainda mais. Que é o Gigante do Ben 10. Gigante Ben 10 na forma suprema. Aqui ficaria muito difícil, porque o Gigante na sua forma suprema tem 120 metros de altura. E ele é muito forte, muito forte. Ele jogou um Vilgates gigante simplesmente pra fora da atmosfera da Terra. Pra fora da atmosfera da Terra. Godzilla também é muito forte. Ele já criou onda de choque do tamanho de uma cidade. É verdade. Porém aqui, o Gigante poderia jogá-lo pra fora da atmosfera da Terra. E ele não teria o que fazer, ele não teria como voltar. Godzilla tem seus raios atômicos lá, que é praticamente uma bomba atômica. É verdade. Porém, o Gigante também tem seus raios. E são raios cósmicos. E também tem a inteligência. O Gigante é guiado pelo Ben 10. O Ben 10, apesar de ser um adolescente, é extremamente experiente em batalha, lutando contra diversas raças alienígenas. Coisa que o Godzilla nunca nem viu. Chance de vitória do Gigante, 86%. Só tá piorando. Porque agora vem ele. Akurama. Do anime Naruto. Naruto Shippuden. E Boruto. Pra ficar melhor a compreensão, vamos analisar Akurama com o Naruto. O Naruto no modo Kurama. Aqui não tem nem graça. O Godzilla simplesmente não teria como ferir Akurama. Ou Naruto no modo Kurama. É só lembrar da luta do Naruto versus o Sasuke. Que ambos se chocando, destruiu montanhas inteiras. E ele também aguentou golpes do Suzano ou do Sasuke. Que é perfeitamente capaz de acabar com cadeias de montanhas inteiras. O Godzilla é muito poderoso, mas não chegou nem perto disso. Fora que o chakra do Naruto, que vem da Kurama, já foi usado. Você sabe pra quê, né? Bem, pra destruir parte da lua. E consegue destruir a lua inteira. Chance de vitória da Kurama, 95%. Mas não acabou não. Quem disse que acabou? Ainda tem ela. A Iumungandr de God of War ou God of War 4. E também vai estar no God of War 5. Ou God of War Ragnarok. Como queiram chamar. Falando nisso, eu vou trazer um vídeo, uma teoria explicando o que pode acontecer no novo jogo do Kratos, hein? Do God of War. Mas isso é pra outro vídeo. Aqui eu nem preciso de muita explicação, não. A Iumungandr é uma cobra que diz ser tão grande, capaz de rodear a Midgard inteira e ainda morder o próprio rabo. O que que o Godzilla vai fazer? Com uma mordida, literalmente, a Iumungandr poderia partir o Godzilla ao meio. Ah, mas o Godzilla é muito resistente. Não importa, uma mordida dessa cobra aí. Fora que ela poderia apertar e quebrar todos os ossos do Godzilla. Não tem o que ele fazer. Realmente. Chance de vitória da Iumungandr? 99,9%. Qual seria a chance do Godzilla nessa situação? Só se a Iumungandr não quisesse lutar. Ego, o planeta vivo que destrói planetas com sua visão e tem um estômago tão forte que é capaz de digerir estrelas. Cetrion, do Mortal Kombat, que poderia ficar maior do que o planeta e atacar o Godzilla de todas as formas e ele não teria como se defender. Mogo, que é um planeta vivo e além disso é um lanterna verde. Titã simbiônico, que é um titã extremamente forte, ágil, bastante ágil e tem várias armas que poderiam fatiar o Godzilla. Apocalímon, que é simplesmente o Digimon colossal que consegue destruir vários planetas. Todos esses personagens são personagens muito acima do Godzilla e que teriam totais condições de acabar com ele em instantes. Chance de vitória desses? 100%. O que eu quero saber mesmo agora é a sua lista, quem você acha que vence o Godzilla. Lembrando que tem várias versões dele, tem o Godzilla Legendary, Legendary Godzilla, Shin Godzilla, enfim, tem vários. Tem o Godzilla das HQs, enfim, deixa aí a sua lista que eu quero saber. Bom galera, dito isso, espero que você tenha gostado e até o próximo Quem Vence. Falou, valeu e fui!